Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa e hoje nós vamos ver como lançar uma conta no Contas a Pagar. Uma vez que já sabemos como funciona o plano de contas. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste os vídeos sobre plano de contas que você vai entender. A empresa onde o Bini trabalha está todo vapor e como qualquer outra, começaram a chegar as contas a pagar. Como ele é um cara esperto e antenado, após criar esse plano de contas aqui no Sysloja, ele sabe que agora é só lançar os dados das contas no sistema, cada um em sua categoria. E depois pagar, né? Claro. Para realizar esse lançamento agora, o Bini vai sair dessa telinha e vai clicar aqui em Cadastro e Consulta e vai vir em Contas a Pagar ou pressionar Ctrl F5. Aqui no Contas a Pagar, é só clicar em F1, Lançar e digitar as informações da conta. Por exemplo, ele sabe que no próximo mês ele tem um aluguel para pagar. Então ele vai colocar aqui no dia 10 ou 12, ele tem um contrato de 12 meses e vai digitar aqui aluguel do ponto comercial. Aqui em Origem, em Plano de Contas, ele vai selecionar o tipo de despesa, é uma despesa fixa. E em Subcategoria, ele vai colocar aqui aluguel do ponto, que ele já tinha criado anteriormente. Ah, aqui tem um botãozinho para você acessar também o plano de contas, caso você queira acrescentar mais alguma coisa. Mas não é o foco, vamos voltar aqui no lançamento. O próximo campo importante é aqui, ó, Forma, que é onde o Bini vai dizer como esse valor será pago. Se é com dinheiro, cartão, transferência, esse tipo de conta vai ser pago por dinheiro. Sabendo disso, é só digitar o valor do aluguel e o número do documento se tiver. Também é possível colocar uma observação, mas não é o que o Bini vai fazer agora. Feito isso, é só clicar aqui em Gerar Parcelas. Note que o sistema já calculou aqui tudo certinho todos os próximos 12 meses que vai ter que pagar. E agora é só clicar em Salvar. O sistema vai perguntar para confirmar o lançamento de 12 registros. É só clicar em Sim e pronto, a primeira conta foi cadastrada. O Bini também vai cadastrar uma despesa variável. Então é só seguir os mesmos passos, clicar aqui em Lançar. Colocar aqui a data do vencimento dessa despesa, no caso dia 15 do 12. A quantidade de parcelas, serão 3 parcelas. E a descrição? Pagamento de fornecedor. Aqui em Origem, é só colocar Despesas Variáveis. E na subcategoria, Pagamento de Fornecedor. A forma com que essa conta chegou foi em Boleto. O próximo passo é lançar o valor. O número, caso tenha. E é só clicar em Gerar Parcelas novamente e Salvar. Sim? Pronto. Se aparecer mais alguma conta, é só lançar aqui que fica tudo registrado no sistema. E caso o Bini precise editar algum valor, é possível também. Mas é assunto para o próximo vídeo. Simples demais, né? Dúvidas sobre contas a pagar e o plano de contas? Chama aí nosso suporte técnico para tirar suas dúvidas que o pessoal é fera. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, curta, compartilhe, se inscreva e ative o sino de notificações para não perder nenhum desses vídeos que estamos lançando sobre as funcionalidades do Sysloja. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá!